Olá, Robson Campos é meu nome. Estou nesse momento para apresentar para você que é empreendedor uma nova modalidade de prestação de serviços em gestão empresarial. Qual é a sua maior dificuldade? Falta de dinheiro? Falta de vendas? Pois é, você não está sozinho nessa. Atualmente temos seis, seis milhões de empresas de pequeno porte no Brasil. Segundo o Sebrae, 62% delas quebram antes de chegar aos seus cinco anos de idade por falta de gestão. Depois de 15 anos de experiência, a Corporate Gestão 360 está lançando nesse momento o serviço chamado Gestão 360 Mastermind, um novo conceito de consultoria em treinamento em grupo, customizando tempo e custo para você, com o objetivo de crescimento rápido, sustentável e com foco no lucro. Nosso efetivo diferencial está no suporte constante com a Gestão 360, nas áreas de planejamento estratégico, gestão de pessoas, marketing, sistema de informação, gestão de vendas, processo e qualidade e finanças com investimentos. Através de um contrato de 14 meses, teremos dois encontros por mês, totalmente dinâmicos e interativos, com duração de duas horas apenas. São 360 dias úteis de suporte online, reduzindo assim o tempo e custo do seu investimento. O valor do contrato é de R$ 720,00 por mês apenas. Gostou da proposta? Então entre em contato comigo. Obrigado e até logo!